aqui mais um desafio antilocapras essoladas antilocapras você encontra aqui ó acabei de achar aqui a estação de armadilho se você encontra aqui citadel del roc e também aqui em arroio pequeno e big vale deixa o like compartilha se inscreve no canal isso ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente lá valeu